Inúmeras vezes eu falei aqui nesse espaço no Facebook que a crise começaria com a saída da presidenta Dilma. E não deu outra. A crise econômica se agudizou. A situação hoje é muito ruim. O desemprego vem aumentando e o próprio governo não sabe o que fazer. A situação vai piorar ainda mais. E a situação política também está piorando. Está piorando porque esse governo não tem moral para dirigir o país, não tem capacidade para dirigir o país. E a extrema direita, golpista, quer derrubar esse governo golpista. O que nós temos que contrapor são diretas já, diretas para a presidente da república que constituam um governo legítimo para dirigir o Brasil. Nós precisamos de um governo que seja apoiado pela maioria da população. E para isso, nada melhor do que o voto popular. Nós não queremos eleições indiretas no Congresso. Agora é a hora de votar direta já.